Olá! Você está no canal Papel Modelismo. Aqui apresentamos vídeos sobre o tema do modelismo feito em papel, o seu hobby fácil e barato, dicas e processos de montagem de projetos próprios e de terceiros. Acesse também nosso canal no Telegram, baixe os modelos e solte a sua criatividade. No vídeo de hoje, o processo de montagem do navio radar R01 Andrômeda, canal Papel Modelismo. E seus olhos estão sobre toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles que são o Senhor E os seus olhos estão sobre toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles que são o Senhor O Senhor é bom perfeitar a sua fidelidade Nos dá sempre o seu perdão Livrar-nos da culpa e da maldade E os seus olhos estão sobre toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles que são o Senhor E os seus olhos estão sobre toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles que são o Senhor O Senhor O Senhor é bom O Senhor é bom Renovam-se as suas misericórdia Todas as manhãs Leva-me a viver em sua vontade E os seus olhos estão sobre toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles que são o Senhor E os seus olhos estão sobre toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles que são o Senhor E os seus olhos estão sobre mim Deus quer me abençoar Atenção Os seus anjos estão ao meu redor Prontos para me guardar Agora eu quero ouvir Deus é a força da minha vida Deus é a força da minha vida Deus é a força da minha vida E os seus olhos estão sobre toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles que são o Senhor E os seus olhos estão sobre toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles que são o Senhor E os seus olhos estão sobre toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles que são o Senhor E os seus olhos estão sobre toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles que são o Senhor No vídeo de hoje, o processo de montagem do navio radar R1 Andromeda Canal Papel Modelismo Acesse o nosso canal no Telegram e baixe este E diversos outros modelos de projetos próprios e de terceiros Tudo inteiramente gratuito E diversos modelos de projetos próprios E diversos modelos de projetos próprios Acesse o nosso canal no Teual E a gente vai fazer o nosso canal no Telegram